Agora o assunto é esporte e futebol com o Caio Leone. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a você ligado e conectado no Aratu Notícias. Vou começar falando do Bahia. Para salvar um ano de insucessos, o Tricolor tem cinco partidas para conseguir a vaga na pré-libertadores. Só que com as últimas atuações está cada vez mais distante. Um time em queda livre, que conquistou um ponto nos últimos 15 possíveis. E não vence uma partida desde o dia 29 de setembro, quando bateu na Fonte Nova o Criciúma por 1 a 0. Na última partida foi derrotado de virada para o Juventude, que vinha em crise na competição. Nós mostramos a capacidade de se posicionar entre os primeiros. E infelizmente caímos de produção. Temos que nos encontrar nessa reta final. Restando apenas cinco rodadas para terminar o campeonato e ainda em busca de uma classificação para pré-libertadores, o Bahia fará três jogos em casa contra Palmeiras, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Além de duas partidas fora contra o Cuiabá e Corinthians. Jogos difíceis, mas nós vamos ter que fazer pontuação dentro da nossa casa. Vamos ter que encontrar os pontos para levar o Bahia a pré-libertadores. Nos últimos 11 jogos, o Bahia conseguiu apenas duas vitórias. Um recorte muito negativo. A equipe comandada por Rogério Senna não só caiu vertiginosamente tecnicamente, mas como na pontuação na tabela. No retorno, é o 12º colocado. Somou apenas 15 pontos em 14 jogos. Para conseguir a vaga na pré-libertadores, vai precisar reagir o mais rápido possível. Mas parece estar distante disso. Agora é hora de falar do Vitória. Após derrota dolorida, o Vitória agora enfrenta o Criciúma no dia 20 para continuar a luta contra o rebaixamento. Era um jogo-chave para o Vitória desgarrar da parte de baixo da tabela. Se vencesse, iria a décima colocação com 41 pontos. Mas com um barradão lotado, o Leão perdeu de virada para o Corinthians por 2x1 e voltou a ficar ameaçado de rebaixamento. Na 13ª posição, o rubro-negro tem apenas 2 pontos à frente do 17º, Bragantino, time que abre o Z4. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vitória tem 18,3% de jogar a Série B em 2025. Em relação à vaga na Copa Sul-Americana, o Leão aparece com 36%. O Vitória só volta a campo agora no dia 20 deste mês, quando visita o Criciúma em Santa Catarina, pela 34ª rodada. Mais uma decisão, mais um confronto direto. A gente segue nas mesmas convicções de trabalho. Para essa partida, o técnico Tiago Carpini terá o desfalque do atacante Everaldo, que levou o terceiro cartão amarelo. Mesmo com a derrota difícil, com o Barradão lotado, 2x1 para o Corinthians, o Vitória ainda tem um recorte muito interessante. Em oito partidas, conseguiu cinco resultados positivos. Perdeu para o Corinthians e para o Vasco dentro de casa e empatou uma única vez. Vai ter tempo para que Tiago Carpini consiga ajustar a equipe que defensivamente deixou a desejar contra o Corinthians. O mais interessante, o Willio Oliveira volta e o Lucas Esteves, que fez muita falta contra o Corinthians na última partida no Barradão, volta. É isso, Pablo. Essas foram as notícias de hoje. Um abraço e até amanhã na terça-feira.